E hoje nós conseguimos estar assinando essa ordem de serviço, que é a segunda parte aqui do projeto do bairro Novo Horizonte Industrial. Então, 15 dias atrás nós assinamos a parte 2 e agora é a parte 1 aqui sendo assinada hoje, dando ordem de serviço. A empresa é a mesma que ganhou a licitação, a RM, a locomotiva, que vai estar executando o serviço. Nós, como gestores, a gente fica contente, feliz, porque assim a gente encerra a ordem de serviço em todos os bairros da cidade com pavimentação. Ficando agora o Padre Cícero, que é um bairro que nós estamos dependendo da planta genérica para estar agora iniciando um projeto lá, não para pavimentar, porque a gente já andou lá com os engenheiros e nós vamos fazer um calçamento lá. Mas a gente precisa dessa planta e agora o trabalho é com o Padre Cícero. Bom, a gente percebe que inclusive foi feito reparos ali no Padre Cícero, justamente para tentar assistir e tirar aí essa situação de buracos ali naquela região. Sim, sim. Trouxemos uma equipe da zona rural para estar fazendo essa manutenção. Estivemos lá em março e agora novamente para atender ali a população. Então, é um bairro que a gente tem um carinho ali, cuida. Hoje já tem água, já tem energia e falta agora tirar a poeira, quando não é poeira é a lama. Então, assim, mas a gente, ontem eu estive lá, conversei com alguns moradores e falando, nós não podíamos cuidar de lá e deixar esses bairros mais antigos. Então, por isso que a gestão, a administração, nós tomamos esse cuidado, desde 2021, buscando realizar os projetos. Fizemos os projetos, corremos atrás das verbas. E aqui, esse em especial, usamos recurso próprio, né? Iamos pedir, mas tanto é que o objetivo, ontem até me perguntaram, por que que dois projetos não foi um só? Porque o bairro é grande, né? Então, lá em 2021, quando nós iniciamos os projetos de pavimentação na cidade, nós já pensamos o quê? Porque um bairro, um projeto grande de 9 milhões e dividir ele seria melhor. E foi isso que nós fizemos. Dividimos ele, para quê? Se a gente corresse atrás de um recurso, ficaria mais fácil de ganhar, né? Com valor a menos. Mas aí, tomamos a decisão, início do ano, com o recurso próprio e já soltar essa obra. Então, está aqui, já agora, hoje, sendo assinada essa segunda ordem de serviço com o bairro completo. Então, o bairro hoje, esse bairro, Novo Horizonte, estará da Cargill à escola agrícola, todo pavimentado, com a ordem de serviço já dada.